Boa tarde, acho que a questão da confusão no final do jogo não vai influenciar muito na gente. A gente sabe que dependente do que aconteceu ali, a gente vai ter que entrar focado para vencer o jogo. O grupo está comprometido em ganhar o título, independente também das regras do campeonato. A gente já sabia que a gente tem que vencer, porque é o que o Fluminense entra em campo já sabendo que tem que ganhar título. Então, a gente vai entrar focado para ganhar o jogo, se Deus quiser vamos conseguir essa vitória. Essa vantagem do empate, a gente sabe que no futebol não quer dizer nada. A gente mesmo teve a lição do jogo contra o Flamengo, o Flamengo jogava com essa vantagem e a gente ganhou de 1 a 0. Então, a gente tem que jogar, entrar em campo sabendo que tem que vencer o jogo. Se empatar, foi um direito nosso também que a gente conquistou, mas primeiramente a gente vai entrar buscando a vitória. Naturalmente, é o clube que contratou jogadores de grande nome, time que paga os salários altos. Então, isso é natural do futebol, é o time que vai entrar como favorito, mas para a gente também não muda nada. Nosso trabalho, a gente sabe do valor do nosso trabalho, quem está aqui dentro sabe. A gente só espera mostrar dentro de campo nosso potencial e com resultados. Um cara que eu tenho só a agradecer. Me levou para o Inter, confiou em mim, me pediu aqui no Fluminense também, é graças a ele que eu estou aqui. Mas o agradecimento para ele fica até a bola rolar. É um cara que eu agradeço muito, mas hoje eu estou com o Diniz, que também é um cara que me dá muita moral, que me apoia bastante. Mas até a bola rolar, eu tenho muito a agradecer a ele, mas depois dali eu tenho que focar no jogo e ganhar. Você tem que ir jogando, né? Sinceramente, não tem como fazer projeção, porque acho que eu e todo mundo aqui dentro não esperava que eu pudesse jogar em um pouco mais de 30 dias. Quase, acho que 8 partidas eu já joguei, ou vou jogar 8 partidas, vou completar 8. Então, meu corpo, graças a Deus, eu tenho um biotipo muito bom. E se Deus quiser, eu espero poder jogar muito mais jogos e fazer o máximo de jogos possíveis esse ano. Ah, motiva bastante, né? Porque jogadores que entraram não vinham jogando e mostraram o potencial, quase empataram o jogo. Rolou muita coisa naquele jogo, né? Acho que o que me chamou mais atenção foi o tempo de acréscimo, foi pouco tempo, poderia ter sido mais. Talvez a gente chegasse a um empate, mas independente disso, a gente vai entrar focado no nosso objetivo, jogar da maneira que a gente joga, da maneira que o time que não vinha jogando também jogou, mostrou posse de bola, algumas vezes o Flamengo ficou atrás da linha da bola e a gente tocando. E esse é o estilo de jogo que a gente criou e a gente vai manter até o final do ano. É, acho que o que a gente pode fazer de melhor é ganhar o jogo e decidir para depender só de nós. Ganhar do Flamengo e buscar também ganhar a final, porque aí não vai ter que depender de ninguém. Então, por isso a importância do jogo do Flamengo, a gente tem que entrar focado para ganhar e depender só da gente. Isso aí é, acho que salário é obrigação do clube, mas a gente sabe que no futebol brasileiro hoje tem essa dificuldade, a gente entende, a gente já conversou com a diretoria, com a missão e dependente disso, a gente já vinha jogando bastante, já vinha trabalhando bastante da mesma maneira, mas é um alívio também, não pode deixar de ser. Ah, o Gança, todo mundo sabe, o Gança é um ídolo e já mostrou que tem capacidade de ajudar, vem jogando bem, a gente espera que ele possa continuar nessa crescente, vem crescendo com o grupo e é um cara que vai ajudar muito até o final do ano. Ah, eu quero, espero só que o torcedor veja o quanto a gente trabalha dentro de campo e espero que eles possam nos apoiar e tenho certeza que eles vão, até o final do ano, eles vão chegar junto com a gente aí. A gente sente, mas a gente também entende, sabe que hoje a violência é complicada, mas dependente disso o torcedor está se cobrando, vejo nas redes sociais, um cobrando o outro e se Deus quiser no próximo jogo vai ter mais gente aí. Amém.